Agora eu vou ver os preços do milho, mas antes eu vou chamar o nosso oferecimento, que é tudo isso que nós estamos fazendo, é com o apoio da Tatu Marquesan, que completa esse ano 75 anos de existência em favor do agro brasileiro. Vamos à mensagem da Tatu e a gente volta com os preços do milho na sequência. Cultivar a terra é o primeiro passo para uma colheita de sucesso. Líder no mercado de máquinas e implementos agrícolas, a Tatu Marquesan acompanha o produtor há 75 anos e oferece um portfólio completo de soluções que vão desde o preparo de solo, cultivo, plantio, até a colheita e o transporte da sua produção. Experiência e conhecimento de mercado para que sua safra seja produtiva e rendável. Isso é Tatu Marquesan. Os preços, vamos aos preços do milho. O Davi está se vindo em palpos de aranha, fechando o áudio, abrindo o áudio. Põe Skype para cá, não é mole, né? Mas nós estamos fazendo o que a gente sempre pretendeu, né? Prestar o melhor serviço do agro para os produtores brasileiros. Você vê aí na tela. Nossa, agora que eu estou olhando aqui a minha... Olha o meu fundo aqui, vem chuva aí, Davi. Vixe, tem chuva lá no sul. Está chegando aqui no Mato Dentro, deixa que chega. Vamos ver os preços do milho lá em Chicago. Leve alto, também está devolvendo já o milho. 6,83 do julho. Setembro, 11 de alta, 6,17. O dezembro, 12,5 de alta, 6,04. O março, 6,09. 11,25 de alta. Essa é a posição do milho agora há pouco, né? Os últimos negócios há 13,29. 1,5 da tarde, 10 minutos atrás. Tem o delay, portanto, né? Vamos ver agora os preços do milho aqui no Brasil. Vamos ao tela do Brasil aí na B3. Esses são os preços do milho por saca de 60 quilos. Base Campinas. O julho, 96,72. Alta de 1,55. O setembro, 98,80. Novembro, 99,80. E o janeiro, 101,70. 101,70 para janeiro do ano que vem é o preço do milho base Campinas. Vou voltar agora ao Brandalize, ao Vlamir Brandalize, porque a gente conseguiu fazer a reconexão. Ele está conosco para completar as suas informações, principalmente do milho. O Vlamir, desculpa aí o mau jeito técnico nosso. Um dia a gente aprende, né? Então, tá bem. Ô, Vlamir, então me fale do milho agora. Milho Brasil, completando as informações do Ginaldo de Sousa. Olha, João, com relação ao milho, com essas chuvas de hoje, nós já tivemos aí, casa agora de manhã, produtor aqui do Norte Paraná, dizendo que a lavoura dele com essas últimas chuvas da semana está fantástica. E tem as lavouras plantadas ali no final de fevereiro, começo de março, tem no oeste lavouras que não tem colheita. Então, tem uma dúvida gigantesca do que vem da safra. Então, o produtor tem que ficar com cautela, porque nós estamos vendo que as grandes indústrias do setor do milho, elas estão fazendo muito contrato do pessoal de trigo agora para receber o trigo em setembro, principalmente em outubro e novembro, trigo para ração, João. Então, há uma expectativa que haja uma demanda de milho no segundo semestre de 40 milhões de toneladas. A safrinha do milho hoje está com a indicativa de 60, 70, 75 milhões. Hoje é muito vago ainda, as projeções. O que a gente tem um pouco mais próximo da realidade é a do Mato Grosso, que o IMEI aponta em 32 milhões, onde que a condição de safra esse ano está um pouco melhor que nas demais regiões. O resto é muita dúvida. A grande questão que plantou 15 milhões de hectares é a recorde de área e agora está vindo as chuvas tardias. As chuvas estão muito tardes para a maioria das áreas. Então, existe uma grande dúvida do que vai vir de safra. A grande questão que plantou 15 milhões de hectares é a do Mato Grosso.